Relaciona o caso habitante MCS Nebemate e o hotel IDNB, localiza e arreia rudilar em Bairro-Pité, posto administrativo Dom Alessio, município dele, e recorta o nosso ano recém rito fulane, serviço de investigação polícia, município dele, seda o que suspeita em Maruma, ou de saia nessa suspeito, para o acto crimine. Eu sei que é melhor a comunicação, o parto da fronteira, da fronteira, em vez de ir na parte médica para a autopsia, espero que quando a autopsia saia, se for resultado autopsia, vai a fronteira da fronteira, para ver se fosse aí. Portanto, quando a fronteira, a gente vai comentar o selo, ou se fosse competência minha, também é submetida a fronteira da fronteira da canada. Se a data, se dá o suspeito a Emma, ou de voto em inserir minha declaração, ou de submetida a uma matéria, para a autopsia, a autopsia nem é, os resultados se canalizam a parte da PNT alnian, a parte da fronteira da PNT alnian, não é investigação na PNT nacional, e quando eu comecei a orientação, especialmente mesmo que a PNT direcimos, a tutaira, cada vez de dar o bucatã, suspeito a ele, a ministra tem a ordem de comandamentais. A gente vai fazer o município de Alívio, Serviço e Ministério do Interior. A gente vai submeter um processo de autopsia e terceira orçada. Na quarta semana, a gente vai prestar homenagem a ICOs e o Ministério do Interior. Móloga, Jalot e o Cemitério. Napoleão Xavier, Jovell da Costa, Zemén.